MÚSICA MÚSICA Aqueles que te louvam Cunho coração está no nosso Deus MÚSICA 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 Aventurável que está firmado em tua casa MÚSICA Aqueles que te louvam Cunho coração está no nosso Deus bem-aventurável que tem sede da justiça e de Deus aqueles que são filhos da luz cuja força vem do nosso Deus que meu rei o Deus sobre nós teremos tua glória sobre nós ouv ouv a Deus nossa oração altíssima sara essa nação é o amor é o amor da igreja lhes que que te louvam cujo coração está no nosso Deus que Deus que Deus que Deus que Deus sobre nós iremos iremos que Deus que Deus que Deus que Deus Coração altíssimo Só nessa nação É o favor da igreja Que te apaga Só Tu és Santo Só Tu és Santo Só Tu és Santo, Senhor Só Tu és Santo Só Tu és Santo Só tu és santo, Senhor Só tu és santo Só tu és santo Só tu és santo, Senhor Só tu és santo Só tu és santo Só tu és santo, Senhor Ouve ao Deus, nossa oração altíssima Só nessa nação, é o amor da igreja que te atara Toda vez, nossa oração altíssima Só nessa nação, é o amor da igreja que te atara Toda vez, nossa oração altíssima